No Curuvi, na zona norte de São Paulo, um casal de idosos morreu durante um incêndio. As vítimas moravam nesta casa. Paulo, que estava em um bar perto da residência, viu o fogo começar. Ele e outros amigos conseguiram arrombar a porta da casa. Um amigo meu olhou e viu pela fresta da janela saindo fogo. Nós arrombamos o portão e perguntei se tinha alguém lá dentro. Gritei se tinha alguém aí dentro, ninguém respondeu, mas tinha muito cheiro de gás e cheiro de coisa queimando. A fumaça se espalhou rapidamente. O fogo ficou concentrado em um único cômodo. Pela fresta da porta do quarto, que tinha muito fogo. Mário Sakura, de 80 anos, e Sandra Sakura, de 63, estavam no quarto deitados na cama. O incêndio começou cerca de 11h30 da noite. Segundo os vizinhos, na hora do incêndio, todos sentiram um forte cheiro de gás, mas ninguém ouviu uma explosão. Não se sabe o que de fato ocasionou o fogo. O casal de idosos morava sozinho. Os filhos vivem no Japão. A polícia esteve no local e investiga as causas do incêndio. Por aqui, o sentimento é de tristeza. Os moradores contam que Mário cuidava da esposa, que estava doente. Muito discreto, o casal era de poucas palavras e mal saía de casa.